E o som é só porque eu gosto de você E o som é só porque eu gosto de você E o som é só porque eu gosto de você Olha só Olha só Não, 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 não. O calor tomou uma sala, eu tinha dado, eu e ela com clima de romance Em meio da natureza, vou colar com a sagrada, partir pra Santa Fereza E conhecer só de guerra, uma roda de samba, que dança, canta, o Chico do Arte de Onoda Isso não é só porque eu gosto de você De coração, minha cidade, Boa Sanora, Rio de Janeiro Isso não é só porque eu gosto de você De coração, minha cidade, Boa Sanora, Rio de Janeiro Isso não é só porque eu gosto de coração, na maior felicidade, tô voltando pra ti Tô morrendo de saudade De coração, na maior felicidade, eu tô voltando pra ti Tô morrendo de saudade Existe o verbo, bateria no salgueiro, percussão de ouro Por ser a liberada, esmagueira e vira no ouro Alegoria e adereço, fantasia e abre ala, porta ponteira E mistrechá-la, vida de abençoada, cheia de encantos Viu, que veio, gostou, sorriu, coração do meu Brasil Minha alma canta, com suas frases sem fim Viu, você que presta isso pra mim Exceção, tipo um chamba do guião Por ser a conexão, com a gafa e com o sermão Não falei, eu só meus irmãos A mulher toda hora, todo dia Marca na agenda, telefone, teoria Teoria pra saber o que tu quer aprender Cê passa o que fazer, só você vindo pra ver Todo mundo tá insano, marolando com o sermão O mergulho no mar, rejuvenesce toda a missão Então partiu pra não perder nenhum essência A cada dia um aprendizado, uma nova experiência Olha ela aí, me olhando discretamente Eu vi, vamos te fazer ela ficar um pouco mais quente Normalmente, nem pensei com a gente perder E de novo, marolando com a mente O sol é só porque, que eu gosto de você Coração, rapinha, cidade bosta nova Rio de Janeiro, de Maracilha O sol é só porque, que eu gosto de você De coração, rapinha, cidade bosta nova Rio de Janeiro, de Maracilha Hoje em dia, pra quantas duas ruas De criança na rua, morrendo de bico E na numa mãe, querendo um timo Só consegue encontrar um vazio O nego me perdeu da linha falando Tá tudo bem Não conheço, só quando a cidade acaba Fica revoltado, olhando na televisão Pai de casa, boladão Sem minutos, não é de escondição Pronto pra bater de freq Não tiro o caô da mente Mas eu tô atingindo lá do meu rio, fica cedo Fala sério, meu combate Tô farto desses comérgitos, o João Paulo Cachão posta pra dentro Cê na edição, a gente apaga o dedo Tudo isso com grande lamentação E merda pra J.C. pra abençoar essa nação Dá sua proteção Pro família, pros amigos, tem Botando a cara, tá bom porque acredito em Deus Mas pra que tentar ganhar, cê gerando tristeza e mágoa Dinheiro, dia acaba, maquiagem, sai com água Cidade não, a cidade em chamas Aqui é o Rio de Janeiro, o inferno poder flanda Viajar e sair louco no mundão Mas não amarrou, mas ainda quando eu volto cansadão Vejo o avião, aquele marzão no verão Não tem coisa mais bonita que o Rio de Janeiro não Enfagacidade, mentalidade na rima Botar a pressãozada, a contraestima lá em cima Trazer nossa cultura pra dentro de outras cidades Curtir diversidade com esse outro lugar A gente de todo lugar lá em Copa Eu vejo o francês, não lembro americano Essa parra de samarquês, as coisas mais lindas É a mistura racional A gente de todo dia tem como a mina do Senegal É que é culpa de eu falar com esse carro Senegal na lata, fascista da beija-flor Mulher brasileira, pele negra, pele clara A tigua é morrida e bastante vergonha na cara Gente de moleque, sempre louco, jogadão Vermudão, sem camisa, descalço no calçadão Foda irmão, chapadão, na missão, na ação Churrascão, sangue bom, esse moleque não são puro não Muito bom, sangue bom, liga o som Faz o tom, zémitom, tenho o dom Junto com meus irmãos, pesadão Ancadão, tentação, na nação Mulherão, papetão, nadão Momentão Mas meu estado é Fluminense Cidade vossa acaba, chope lá no bacalho Sentado numa mesa, poesia e desenrola E com ela admirada, só laranja Se recolhe ali no mar Está escrito bastante Citação de gênero, poeta Pelo instrumento de entrada Sentado em conta câmera Tocando de bacana Observando as cariotas Todo dia na semana E com ela só porque eu gosto de você Coração, minha cidade gosta nova Rio de Janeiro E com ela só porque eu gosto de você Coração, minha cidade gosta nova Rio de Janeiro, cidade maravilhosa E com ela só porque eu gosto de você E com ela só porque eu gosto de você